É isso aí, essa vai ser de Sniper, hein? Carrier, vamo lá, vamo ver o que lhe dá, eu sou péssimo no Sniper cara, a mais aqui que não tem o Quick Draw no Sniper, cara. Madots, mais conhecido como Madots 2 tiros, por que eu preciso 2 tiros pra matar? Vamo lá, vamo lá. Esse mapa aqui é bom que tá pra Sniper porque tem uma grande linha de visada aqui, né? Vamo ver. Vai dar isso aqui. Usando aqui o Streak aí, eu tô com Lightning Strike, a Sentry Gun e o R2-D2. Opa, ele tá indo. Tô usando a Capado 40 aí de secundária, por que já viu, né? Sniper de perto, não dá. Então... Vamo ver. Correr aqui, sempre um dos avisados de lá. Deixar a Bolsa Embedia ali pra ver se protege o Flank. Vamo ver. Vamo ver. Transicionar. Esse é o famoso Hard Scoping. E Sniper aquela história, né, cara? Você mata o cara de Skoping, ele reclama. Se matar de Hard Scoping, ele reclama. Ó, mais um, mais um. É o famoso Madots 2 tiros. Agora foi um 3. Hahahaha. E se matar de novo, Skoping também reclama. Então... Vamo lá. Atenção. Coloquei Sentry Gun ali pra proteger aquele Flank, né? Flank direito. Flank direito. Vamo ver mais no meio aqui, tá? Friendly Hellstorm Missile Inbound. Ó, o Hellstorm é bonito, né? Quando ele vem. Friendly Lightning Strike Inbound. A Sniper Gun já fez uma vítima ali, ó. No Flank direito. Vamo ver como é que tá o esquerdo aqui. Cara, precisa jogar mais esse mapa aqui pra saber os... Aonde mirar, né? Procurando aí. Vamo ver. Vem um cara aí que jogou a MP na Sentry Gun. Vem até por ali, ali. Correndo. Hahahaha. Cara, às vezes eu fico meio perdido pro Sniper, cara. Hahahaha. Hahahaha. Opa, tá ali. Atenção. Atenção, atenção. Cadê o cara? Sumiu? Deve tá aqui. Deve tá aqui. ATIR o perdoa. Formosa Capado 40. E pela primeira vez lançando aí um... R2D2, né? Uns chamam de Wall-E. É esse robôzinho aí. Parece uma encerradeira. Ô, que estupim lindo, cara. Vamo lá. Vamo lá. Fechar aqui de novo. Eita depois do buff que fizeram o buff não fizeram o nerf nela para diminuir o seu ranjo a o damage mas é uma arma muito forte ainda né oh oh olha a Bansi Bery cara tinha até esquecido mas continua uma arma muito forte na verdade eu considero praticamente uma primária né você pode fazer um setup só com ela e você vai ser muito feliz viu como disse colocando a sentry gun lá no mesmo lugar da outro só aqui que eu não coloquei legal devia ter ido um pouco mais para frente para ampliar o raio de ação dela né acabou que eu matei um pedaço ali porque vai pegar na proteção olha o cara ali opa tem mais aqui tá de eita morri o 18 a 1 cara foi bom em porque nunca jurou de sniper vamos lá o sniper mesmo matei com 23 o outro r2d2 aí ainda não tem um pneu formado se é um bom scorestreak isso aí ou não vamos ver o sniper não sei que é uma pausa com a meditação não adianta não adianta usar snap que como ó e aí para mais um aí e os r2d2 Vocês trabalharam com o jogo. É isso aí, obrigado por estar assistindo.